Grande lançamento da E-Mais em Rio Preto, dia 14 de dezembro, sábado. Um novo conceito de bairro planejado, mais parque Rio Preto. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais e 16 mil metros quadrados de muito lazer para toda a família. Jafariz interativo, espaço para food truck, quadra de streetball, pista de caminhada e muito mais. Tudo pensado para o seu bem-estar, com ambientes compartilhados e diferente de tudo que você já viu. Ótima localização na Marginal da BR-153. Região de valorização com acesso por avenidas e completa infraestrutura de comércio e serviços. Viva perto de tudo que você precisa. Preços e condições imperdíveis só no lançamento. Terrenos a partir de R$ 51.900 e parcelas a partir de R$ 549. Ponto de vendas na Marginal da BR-153. Ligue já 0800-942-9090 ou acesse emais.com. Realização é mais urbanismo.